Música 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 Wendel Mersalina Junior, bom dia, bom dia Música 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 mas também não sei, mas também turismo em geral, um pouco de trabalho, um bom sondeio, com base de cem. Mas hoje também, na hora de tarde para a noite, tem informação circulada, tocante, tem uma situação na oficina de balança, onde vai ser uma situação de MFK versus P&P, P&P versus MFK. Então, eu vou ler um pouco aqui onde é a app que circula como notícia, eu vou colocar aqui, porque não tem assignatura, eu vou escrever como notícia, mas, em todo caso, eu vou colocar a Bairro, então, esse é o que eu vou reacionar, como a nossa vice-parlamentária de P&P, esse é o Partido Nacional, eu vou exigir do partido MFK, para colocar a senhora Jamila e Senia back na inspecção de balança, o Partido Nacional tem indicado que o senhor Silvânia, como ministro por Bini, com seu time de manejo, de maneira de anunciar, e também qualquer outro experto que é que, mas é a senhora Takeda Enan, como diretor de inspecção de imposto. Também o Partido Nacional tem indicado que o senhor Alfonso Trona, tampouco pode ser quitado por sua função, é na cabeça de ontem, então, se por Bini também com qualquer team de experto, que é inspecção e também com o trabalho necessário, mas com as duas pessoas, mais cerca de uma função atual, então, é apto a finalizar, dizendo, que o Partido Nacional tem uma palavra clara. Agora, isso é algo que há algum tempo, está funcionando, claro, é um mudança no Instituto de Imposto aqui, mas tem algo atrás da cortina, verdade? Tem a direção, em maneira, a Paquita indica? Em política, sempre diz algo atrás da cortina. Sempre diz... Não, 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 é um mato de matrimônio. Agora, na hora de ter um matrimônio, tem custo, só de, que não tem fricção, que não tem atreção, que não tem a casa, política da gente, que não tem que compreender isso, de uma situação específica aqui, tem custo, não é bom, não é neto, e segundo, o nosso papel de, com a nossa trata, com a gente, e com a nossa mostra, e segundo, é aspecto mais, profissional, com o que diz, com o nosso profissional, com o que diz, com o que eu, de coração e gente, com o trabalho de nosso país. O que é isso, é um coisa fantástica, mas não, o que é isso, com o caminho, mostra que o caminho, não tem funcionamento, e o que nós precisamos fortificar isso aqui, para, de verdade, o país, que possam o que merecem. Que, mas, isso não está, que está fortificando, então, seguro, como o Partido Nacional de Pueblo, não está respeitado também, não é parte da coalizão. O Partido MFK, veja mais, um coisa com a gente, não está compreendo. A lei, guarda, de uma política, não existe, o Partido MFK 9, o Partido Nacional 4. É parte da unha, que nos diz, com mais, há esses tempos, para vir a um outro, e esse, não está compreendo com ele. Mas eu tenho que compreender, com 100, 4, eu tenho 3 ministros, e, entretanto, 3, 9 ministros. Tem uma realidade, também, para isso, também, o que eu tenho que fazer, com mais, sugarcoat. Então, eu tenho que fazer, com o máximo, esforço seguro, para o Partido Nacional, para demonstrar, com o que eu tenho que cumprir, com o qual, com a primeira campanha, e, com o que eu tenho que fazer, é promessa, para a ordem de licença, com a disciplina, sempre que vai prevalecer, com a comunidade, com a chance, que merece, eu tenho que ver, também, de acção. Então, eu estou contento, com se tem decisão, com a guarda, mas, outra vez, aqui tem uma app, que eu tenho que fazer, no RONT, mas, se tem decisão, com a guarda, é, por guardar, também, o reflexo, com o nosso, também, mais humano. Então, esse é, 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 então, eu tenho que esperar, também, foral, mirando, tomando nota, tudo o que eu tenho que fazer, do Ministério de Finanças, uma vez mais, aqui, o senhor Silvânia, então, o parlamento tem trabalho de controlar, está colegislador, etc., mas, o parlamento, o parlamento, o governo, o governo, pode respeitar também, com o Ministério, aqui, 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 o MFK, então, o mesmo coisa, com o MEIO, SOA, com o BPD, aqui, 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 um linha de gobernação, yes. Pero, a parte de explicação, tem um tensão, no momento, aqui, com a situação de balança, que está causando, entre dois partidos, não? Eu quero que a situação, tenha tensão, turquemida, para sobrar, e, por alto, que é, agora, que tem uma coalição, é significante. Sim, claro, talvez, é bom, mas, se ela sai, sim, mas, é interno, então, se ela, 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 com a situação, mas, mas, agora, a gente, tem um lugar, mas, é, porque tem uma coisa, e, em el caso, uma declaração, sobre umots, especificamente, ou, não, que tem uma coisa, assim, agora, a mim, como um membro do parlamentar, do Partido Nacional de Pébolo, da minha opinião, minha opinião, com a parlementar, da minha opinião. Então, não pode, reacionar o que, está a ver, que, é, é, com essa respeita, profissional, que está atrás para o país que se desenvolve. Não está ruim a gente. Nós não queremos, mas é feito para governar um país tratando outro de uma forma denigrante. Isso é algo assim que tem assinaleu com o Boçá, que está papando ali para a cinta na mesa. Não, não, não. Foi o dia que o sucesso passa. Com o MFK também, não é? Pega um pé e está papando internamente para atender a mesa? Outro dia, eu encontrei um matrimônio que eu tenho que trazer. O povo tem que trazer um matrimônio aqui. Eu acho que o povo tem que trazer um matrimônio aqui. Assim não está. Então eu tenho que trazer um matrimônio aqui, então eu tenho que tirar o melhor dele. Mas eu sei que o povo tem uma esperança de olhar para o outro. O verde tem esperança também, mas de verdade, porque você tem que olhar para o rei, para fazer coisas diferentes, mas assim é bom. Assim é bom. Ok. Não sei que está pendente de uma reação oficial também, tanto de PNP e MES, e o que está aqui na última hora, e também claro, o MFK. Sim. Outro tópico que está bem diante, na última hora, que nós ponemos em Itá, é o caso civil ayer. Quando o juiz civil tem dito e reiterado com o senhor Eduard Bram, formando parte de MES de partido MFK, não por virar ministro, por motivo que não pode passar screening que tem um crime de estrafe. Você também está aqui, com o MES da Corte, para o que está tratando de fazer peticão também, para, depois de 20 anos, que nós fizemos de uma maneira clara, é sentença aqui, fora de sua carta, de estrafe. Como você não tem, mire? Como PNP, ou em todo caso, algo como parlamentar. o caso aqui, o Partido Nacional do Pueblo também, está para ter, que nós fizemos exponentes, com o quadro, e também está fazendo uma procedura, que nós fizemos, para que o mesmo caso, com os torcedores de prensa, com o presidente do partido, e o tempo é a passar, que, como pessoa, eu desejava, o Senhor Braham, a força. Eu desejava, que a pessoa que a pessoa, fazia outra, para que, isso não me enganassem, mesmo na situação aqui. E, tem uma realidade, eu tenho um ataque, que eu aguardo limpear, e você não tem que ser que eu não faço algo. Então, eu não estou, e ainda, seguro, se você quer, de essência, se eu tenho de uma turma, um chance, tem diferentes formas de dar uma chance. E quando está a me explicar, é preciso que a Sérvia está no parlamento. O parlamento não tem oportunidade para fazer essa tarefa de Sérvia comunidade. Então, a gente quer dizer, Sr. Bram, quando é mais atraído no momento de o formador para seu nome, é atraído para a gente, que é uma coisa eróbica. É feito com que quer limpar seu nome, agora que não se veja o resultado de veredicto aqui, mas a gente espera que aporte um leito para a gente, e essa pesquisa importante para nós compreender a madurez de nossa democracia. Nós vamos como país, que nós estamos esperando de nossos mandatários, de nossos governantes, para sobre isso, nós vamos ter um um cojo para fazer checks and balances. Então, nós temos que veredicto aqui, uma linha directa, que o Poder Judicial mostra, é assim, que nós temos só para termos democracia para termos democracia. Então, é isso aí. 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 Nós temos que ver com o Ministro, nós temos que ver com o Ministro, nós temos que ver com o Parlamento, então, no momento que o povo compreende, que é o Parlamento, é que você vê um reflexo, é um reflexo de uma comunidade. O que eu vejo no Estado, é um reflexo de uma comunidade. É um reflexo de uma comunidade. Então, eu tenho que compreender, eu tenho que escolher qualquer tipo de gente que eu vejo dentro. Então, para ser corte, mesmo que você respeita, eu vejo. É respeitar nosso sistema. É a curva de ter balanças. Se eu vejo o logo de corte, eu vejo que é balanças. É isso aí para controlar. É isso aí também. Eu tenho muitos que eu vejo com a pensão e a criação aqui. É um fenomenal, para dar um sistema foral de governación, uma força diferente. Por isso, nós portamos a viver de um país não democrático também. Então, talvez, talvez, eu vejo que o povo está vivendo de um país que o povo, como o povo, não tem o reflexão. Sim. Mas, se você tem que trabalhar em três políticas, como você tem que funcionar no Corso? Nós temos mais de direita. Nós temos mais de colocar os cheques e balanças em ordem. Nós temos mais de controle. Para um país, sim, que conhece democracia, como o povo, não está rápido. Nós temos mais de direita que o quadro de que apenas nós temos, não sei dizer, seis, sete anos que o nosso Instituto é oficial, que o povo estava de renda de uma época como a Antigua, que foi um problema que estava aqui, que estava aqui, que estava mais de uma democracia colonial. Mas, o povo, não estava necessariamente que estava direita refletindo sobre a governação, que estava na Holanda. O rei estava postulado. Quem? O governador? Quem é que mira a cidade em parlamento? Então, com direitos, que o povo, não é um luchador, não é o Dr. Moisés que é um hábito que é uma essência que está interdependente. Como portas, independentistas, sim. Mas você está interdependente para o povo, não é o povo. Seguro, uma comunidade, com uma espécie de um pílpito, com um rato, com uma espécie de um rato, com 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 uma espécie de um rato. Então, não tem liberdade, mas elas pertenemsem até, com uma União Europeia. Como uma LGO, uma OCT, que eles têm um rato natural com o turismo do Caribe e da América Latina que eles nos conectam com o processo também, com o Panamá. Panamá Canal também vem. Então, temos que fazer. Então, Nós temos democracia e segura forma de trias políticas contra nós bendiciona mais quando está quibrando nosso próprio mês de nós bendicionar. Outro tópico, muito interessante também com o machadinha, não se escuta o machadinha de que vai morrer de um laço para trás, mas tem que estar andando que o Caribe se organiza para o hervoro e o desenvolvimento de uma realidade, para que nos pônei assim a dar um consenso. Para que nos pônei de parte, oitvorent. Exatamente. Como você vê o desenvolvimento aqui em Tôsigur? Mirando que eu vou dizer para mencionar, Sr. Marcelino, que se nós fazemos tal coisa, nós não perdemos. E ficando que eu não estou muito contento com o desenvolvimento aqui como parlamentar? Sim. Eu quero dizer que algo seja essencial se nós pônei os cheques e balanços. É parte do controle do poder. Dizem que a parte, controla a ria, não tem coisa que nos mesmos de mira como algo roves. Fora agora, nos mesmos, nos mesmos... Não por. Mas tem primeiro mang, tem diferentes interesses que podem afetar para nós que se tomar uma decisão mais correta, no momento apropiada. Mas ainda tem o poder de desenvolvimento. Porque a mídia de turismo e reforma não ocorre o que é bem. A mídia de desenvolvimento. Há 10 anos, vou ser seguro que não vou ter queda-biba de recorte. Vou ter que afetar os aparelhos públicos que serve. A mídia é uma nacionada com tanta dor. A mídia é uma pessoa que sofre mais. Por exemplo, com dor de um lançamento, etc. É muito importante. Eu tenho uma comunidade. É sempre muito importante. Mas se a gente não está honesta, e o aparelho público está honesto com o outro, o que é o que é o que é? Passa anos! Se a nossa papinha com um mandatário está responsável para o que é o que é o que é, e a carga de responsabilidade ministerial, o aparelho público estava fechado. Agora que nós temos que pegarmos um processo, que está no processo, que é o 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 que é. O que é 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 o que é. Bom, está na caminhada, então como está antecipa isso aqui, como parlamentário? Ah, eu tenho uma coisa muito interessante que está acontecendo. Agora eu vejo que é um reiki, uma lei de consenso, de reino, que o rol de todos os parlamentos de outros países não tem, está minima. Mas o que está acontecendo no estado em geral? Então, um deficiço democrático está acentuado agora aqui muito mais. E o último lei de consenso que nós conhecemos foi no ano de 2010. Precisamente. Então, o processo para chegar na lei de consenso dura cinco anos. Agora aqui, quando nós conhecemos uma lei de consenso de maneira de cojo, com a tintura e capacidade aqui, basta ler ela bem. E a forma que ela bem impõe usando a pandemia para nós direita. Mas você quer essa maneira, o chicken ou o egg. A dor da pandemia, a acelera, porque nós não temos dinheiro. Precisamente. Ou ela bem, enfim, mas não com a feita que ela bem. Tá bom? Sim, não. Ela bem, sim. E aí, se nós vamos fazer a ruta que nós estamos indo. Sim, sim. E aí, se nós não conseguirmos direcionar o carro, talvez não seja necessário. Por que? E aí, se nós vamos fazer a ruta, por exemplo, para que a lei de financiamento, ou seja, o RFTI, tem um protocolo, tem um problema. E daí, tem um problema, e aí, tem um problema como um consenso direcção. Tem um problema. Tem um problema. Sim, sim. Mas vamos entender, como o processo da Canaria no nível político, talvez não há um protocolo, ou apenas um acordo, mas você compreende que o bom rol de participação está muito mais representativo dentro. E essa etapa, é coisa com a curva de raça também, que coge 2.0. Então, para você ver, é rol, é participação, é mais de boa ideia, para você ver, é reflexão, e também, é segura. É o conselho que o Estado toma, com a polícia, etc., mas ainda não está claro. Mas no momento em que eu chegar ao Estado, em geral, com a 2ª Câmara, com a 1ª Câmara, de Holanda, e não é nosso rol como parlamentar, não é muito importante. E geralmente, é o lobby. Então, para você ver, a gente não vai compreender. E me saco bastante, de novo, e atenção a ver, de maneira como um Jú de Coração, a ver, como Jameinta Ratzlet, Janela Dosset, Ayerana, Hendrik Ido Ambach. Nós Júna de Coração, tem que vir muito mais participativo, nós Júna de Terra, mais participativo, vivendo na Holanda, de um processo político, e também, eu estou trabalhando, que me interessa, para sostenir todos os candidatos, de Antiano, para, para nós, e para mesmo tempo, para fazer essa aqui, para fazer uma rolça, que agora, que nós, nós estamos passando, de um processo que nós está ali, até agora. E aí, a gente, igualdade, é uma coisa muito bonita, agora, para você ver, mas de fato, é outra coisa. Seis 50 mil, podem me mandar, para você ir a 60 milion. é bonita, com um estatuto, Mas isso é realista assim, com igualdade, é um termo que nós temos que definir, é uma coisa que não acaba ainda. Então eu tenho uma força para sempre dar uma voz e o color para entender mais melhor, não give up. Então eu pensei que é uma política que tem um propósito para mim, uma chamada para isso. Então esse é um forço que eu tenho que dar para melhorar o corpo dentro do processo, talvez por bem e não. Bom, eu tenho que fazer reforma, adaptação, mudança e também desenvolvimento de outras bandas. O que eu não sei se é um outro tópico de AMES que não se trata com o senhor Javier Silvânia, ministro de Finanças. Eu tenho que fazer reforma, senhor Merselina, e eu tenho que fazer reforma com o ministro de Finanças. Bom, eu quero dizer que esse ponto de vista, talvez, do ministro de Finanças atual, senhor Silvânia, para ter esse câmbio na roupa mais extremo, mais ligue, e de outra banda, e o último trabalho também, entre outros, é mais de 100 milhões de florim, que há mais tanto na belastinha, que há para mim, etc. Como eu tenho a mira em ter de partir, considerando como, cambio, reforming, etc? Isso é só que, como eu digo, eu tenho que ver com o titular, primeiro, eu tenho que ver com o tráquero e o trajeto aqui, para ver com certas coisas. E aí, certo desarrollo. A mídia é sempre importante para ter a balança, é gostar da reforma que tem que viver. Então, eu tenho que ter a reforma do povo também, conjuntamente o processo. Na Holanda, não tem que sair de amanhã. Na América, não tem que sair de amanhã. Todas as coisas aqui no nosso caminho, a velocidade da democracia, não tem que ir para a nossa parte de uma coisa que nos comparamos com algo que está injusto, mas não pode ser o tipo de comparação. Mas uma coisa que é o último fenômeno. Não tem que sair de amanhã para os secretários. Os secretários não estão sentados tão fortes. Então, você está falando de um parceiro? Não é que não está. É um parceiro. Então, todos os representantes têm o órgão mais importante do nosso estatuto. Como o Registro de Direito, que é só o Tribunal de Direito de Direito, e também representam o dossiê e portofilho de Jericho, de Direito de Direito e Digitalização. Para que não tenha que sair de amanhã, pode passar por um próprio trabalho e o manejo. Então, você pode mostrar para o que é o nosso trabalho, Você pode criar uma impressão completamente noves com o cargo de responsabilidade. Pois a carta indiretiva não diz que você não está de acordo com ele. Eu estou com a carta e o mestre da cama e o mestre da cama. Como parlamentar, eu não me lembro de carta para mim. Eu não estou com a dizer que não está atendendo a digitalização da criação da criação da criação. Eu cigaretteslu�alie e me lembram沒關係, como se torr. Es принципе, o trabalho funcionou porque важно de alguma qualidade por Lithu человечagem da criação beta pra fazer 8 milhões deしかos. Para 250 mil originated por lö a turca. Sem dúvida que eu não tive que pagar. Turca aliás, que às vezes utiliza o trabalho de busca e etapa. Você morar no 소iredo só porque não é por causa da lei que já assistiu. que você tem o direito de ter ensinamento e respeito e liberdade de religião, talvez tenha a maioria das escolas que estão privadas. Antes de uma hora, você começa a pensar como você vai trabalhar colectivamente para chegar no desenvolvimento. Mas você pode portar escolas que estão vendo também o desenvolvimento de ensinamento na pessoa. Conta com o self-reflexo. Isso é duro. Mas na escola, a maioria das escolas não tem a gente. Mas isso é tudo. Porque se torne a rabia com a escola de público, não tem a escola de desenvolvimento, mas também tem outra escola, porque não tem o exemplo. Mas você pode portar escolas com os alunos. Então, não é que você pode variar. Mas isso é realmente realista com o outro. Não tem a conversar se não chega de vir ao Parlamento com preocupação. Então, nós temos que pedir uma pedição para vir ao Parlamento. Então, é seguro uma pedição última que parte da coalizão a SACA e pedir para inspecção. Então, nós temos que pedir uma pedição para a SACA. Então, nós temos que pedir uma pedição para a SACA. Então, nós temos que pedir uma pedição para a SACA. Então, nós temos que pedir uma pedição para vir ao Brasil. Mas isso é muito político. E tem que fazer o afterban. E tem que fazer o voto de Holanda. Então, como eu vou fazer esse tipo de coisa, tem um rol que é muito importante. Se você quer um reino e igualdade, se você quer que o nosso turno tenha uma base genuínea, não tem resistido. Então, eu pensei, o que nós fizemos é straight e também perder política. Agora vamos atender com a gente. Porque quando a gente tem um robot que tem um aparelho que servem todos os secretários que não são mais escolhidos. Então, você pode pensar que não é? Mas eu acho que tem um atracado em 26, um pouco mais. E eu ouvi que a gente não tem um acordo, por exemplo, tem um conversão com as parcerias internacionais. Mas em 26, tem um outro milho reino, principalmente para o partido de igualdade, união, etc. é o primeiro partido que apresentou meneor Hubert Fermina que é o primeiro partido que apresentou a Antiano Yudi Corsoca, que é o primeiro candidato, que é o primeiro candidato, e depois a gente tem Jean Lerdam, senhora... que é o primeiro candidato, a Tioquia Ortega Martins, que é o critical candidato, que é o primeiro candidato, com a Bundesliga Libertador, que é o primeiro candidato, a nossa diáspora no parlamento holandês, mas sim, antes de ir embora, eu vou embora, mas eu tenho que compreender que o processo de lobby política tem muito mais, que diz que eu mando uma carta, o Papa Deus, que eu quero o Papa Deus para salvar, mas eu tenho um saco de placa, então, o São Nicolás está chegando. Vamos para muito. Você, como parlamentário, está consciente de que essa janela merecesse um pouco mais atenção? Completamente, completamente, e eu vou mirar também que essa é a única coisa para o desenvolvimento de um país que funciona. O Papa Deus é parte do turismo, se a nossa querida é verdade, de equadro e de turismo tem futuro, com a nossa querida, com a nossa hospitalidade, com a nossa mira, com esse é um pilar econômico, com a nossa medicina, se eu não comecei a educar, fora de um momento, com a minha escola, com a banca, é importante cuidar do meio ambiente, é importante cuidar do meio ambiente, é importante cuidar do meio ambiente, de uma isla aqui, para mim, de uma ensinância só me pode mudar. Então, portanto, a minha nota, a minha nota, a minha nota, a minha experiência é a cambio, mas se eu me porto um papel, catalizador, para mim, esse é, então, esse é, 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 não existe um político com essa ensinância, não é importante, porque é ênfase, isso que eu vou te pôr na gente, a minha hora que tem um parlamento, mas mira quantos cem, também na ensinância, para o nosso modo, efetivamente usar, mas a ensinância, é de dois ministérios, que tem mais tantos cem, então, eu vou te pôr para mim, qual é a placa? Mas, a fundação tem, a troca, a escola, a estúria, a placa tem, não, a tanta, a tanta, tem, a situação da, mas eu vou aqui, de ver a vez dela, se eu compro, quando eu a trobe, que tem registrado, mais tanto, que não tem, em general, então, esse hobby, wow, sim, que registrar, depois, é digitalizar, sim, wait, wait, vai, Adriana, tem uma avenida, um tiki, hot, assim, sim, eu vi a vista, eu vi a botar em cima, para saber a cifra, mas eu ainda não estou apoiando, 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 não concorda-se de outro parlamentário, se ferindo, mas, quando você vai ali, e parte, rural, de, quanto sempre? uma palavra que eu estou com a usar, com F, se, fraude, se está assim, se trata de fraude, então, eu pensei, eu estou muito contento, com o segurança do parlamento, aqui, a cambio também, a lei de algemineria, em câmara, que se está chegando assim, quando você começa a detectar, eu pensei, que é o caminho da sua camisa, que é mesmo? vai, 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 não importa o contrário, mas, quando você sente, também, como parlamentar, me senti mais, em saco de uma coisa, completamente, então, agora, a gente vai, há tempo de bailar, nós não chegamos, mais ainda, mas, por exemplo, um colega, Divo, um parlamentar, trata uma coisa, visitar uma escola, ou viajar, como você olha aqui? Minha opinião personal, bom, está bom aqui, sim, passou, e coisa por vir, é uma coisa, que eu chamo, não, não, bom opinião, mas, claro, quem aponta, permite, escutou de coisa assim. Eu sempre vou me consultar, se é um parceiro, que eu vou trabalhar, cerca de uma escola, instância, mas um parlamentar, para chegar à turco, até, verdade, se eu tenho que chegar, é um órgão mais alto, do meu estado, que eu tenho que representar, o povo, eu tenho que dar, também, o respeito, com o MRC. Na momento, quando um parlamentar, eu tenho que fazer isso, eu não tenho procedura, eu tenho que tomar contato, com a escola, com a escola, com a escola, com a escola, etc., para proporcionar, com o MRC, e eu tenho que ser assim, mas, não está para sobre, tem outro, não, não está para assim, não fica, dentro do tempo, tem que ficar assim, mas, senão, é que está vir, um pouco free for all, sim, é que, é que, é que, é que, é que, é uma coisa assim, de vida, de outro, difícil, para sobra, eu tenho que ter certeza, que é a minha vontade, um ponto assim, não está para fazer isso, como se atendem a presença, ou se atendem a presença, ou se atendem a chamada, ou se atendem a ministra, ou etc., ou se atendem a presença, com as providências, a доллар, a presença, que ela mandou a presença, eu tenho que ter informações, eu tenho que ter noticas, eu tenho que imaginar. é que, é que, eu não tenho que ter ничего, ou se deve começar, né, uma reunião, não tem que ter ensinado, mas seria mais novigna, eu vim essa de edição, eu sei, totalmente, claro, que eu poni, refineria, hora aqui, para me pormir a inspecionar, para ter contas, para estar aqui, etc., é parlamentário, tem direito. O ministro, caso aqui, é dono de conhecimento, não pode segurar o horário da escola, mas outras trova o funcionamento da escola no momento em dia, docentes, privacidade, de muita... Você quer aceita prerrogativa de cabeça da escola no momento em dia? Você quer aceita prerrogativa de cabeça da escola no momento em dia, então é prerrogativa, também tem essa hierarquia, mas se eu não sei como isso, micromanage, se eu sou um titular mandatário, você compreende, então agora tem o problema de gente que não está parlamentar, está dentro da escola, o que é isso? Eu sou um micromanagement, então eu sou um parlamentar, que é um representante da escola no momento em dia, então eu sou um ministro, que é um nível macro não que não está funcionando. Então eu tenho que atender com o portofeio que eu tenho que atender com o nível macro, atender com um SG, SD, etc., que é um secretário-general com um sector-director. Na momento em que eu comecei a atender com quem está dentro da escola, com quem decidiu ligar, então eu estou trabalhando com o custo de micro, custo de que não está relevante de meu manejo, de refletir, e o qual com o nível macro de meu país está importante. Got it, importante. Ok. Daí do look. Claro. Então eu tenho que ver a prensa também por si, eu sei. Se a prensa gosta com o micro assim, macro. Não estou reservado a comentário. Bom, vão... Se a gente tiver um pouco outro tópico. Bom, por ti razón, sim, sim, sim. Mas eu tenho que ver out there um tiki assim. I certo, sim. Mas eu tenho que ver... Eu tenho que ver a prensa, mas eu tenho que ver que é o parlamentar, mas eu... Tu olha, eu tenho que ver. Mas eu tenho que ver com o dinheiro. Não, não, não. Cada um está, uma. Para mim, não, a partir de outro lado, eu tenho que ver a prensa, mas não. Mas eu tenho que ver a prensa. Então eu tenho que ver as notícias. Sim, sim. A notícia é a notícia. Mas é tópico para ver que um parlamentar pode fazer sim ou não. Tem uma onda e tem um ensaio sim ou não. Você também. Então, segundo a nossa regla do Estado, tem acesso turco a vida. Agora você está passando. Então, aqui é tópico de dia, de semana, de luna. Eu espero a concentração da comunidade, de pessoas que solicitam. Eu espero que não escute. Então, a nossa opinião, a gente tem que abrir também. Então, a gente tem que solicitar, a gente tem que solicitar, a gente tem um snack na pontinha, aqui. Espera que o proprietário te chamamos e te chamamos, igual a outra pessoa para nós, ou igual a outra pessoa para nós. Essa é a gente. Comunicação, todos os homens é bom. Agora, o que é mais aberto com a senhora Marcelina, é que as pessoas que precisam, as pessoas que precisam, são desigualdadas, são desigualdadas por estar, oferecem-me uma posição de mínimo. Ou oferecem-me, não entende, mas, mesmo assim, sendo que eu soube que está perfeito. É a linha que vai estar aqui. Então, essa é a discussão que surgem no último dia. Então, como representante do povo, uma comissão realizada, ou atende assim na roupa de sucesso aqui com a polêmica. Então, você precisa virar hesitant, preocupar. Então, eu também era que, não somente esse, tem a prova também de gente, mas, sendo que essa contesta, a gente não está bem. Então, você tem que contestar, tem que nunca ter uma chamada, nunca ter uma chamada, não tem que ter uma chamada. mas, não tem que ter uma chamada. Intermediar. Eu acho que é a top-of-the-line, um pastel de cinco estrelas, que, já para 2023, está quase booktado. Isso dá um sinal de um alimento, que, hey! Tem que estar movendo para nós, por quê? E esse cenário, essa vira difícil, tem que ter uma peticão, para dizer, estrangeiro, não tem que ter um trabalho, com o local, não tem que ter uma chamada. Então, um sindicato, tem que ter uma chamada, então, tem que ter uma chamada, um representante, um membro, de hospitalidade. O que é que, não tem, não tem que ter uma chamada, não tem que ter uma chamada, não tem que ter uma chamada, para ter ajuda seguro, de um tópico de embregadura. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O mercado laboral, tem que ter uma chamada, tem que ter uma chamada, de uma chamada, se de verdade, você está 8,5, ou está 4,5, ou está 2,5? Bom, a hiena é 5,5, então, se nós nos juntamos, outra banda de medaia, claro, é uma tristeza grande, que tem esse ponto, o hobby, ainda está buscando 3,5,5, para que o ter um tópico, não tem que ter uma chamada, mas esse é um tipo, mas isso não é, não é, não é? Não, não, não. É uma chamada, não é uma chamada, não é, não é, não é, não é, não é, não. Mas 500 anos, é um tipo, até treinamento, na chameleza. Então, se eu realmente não sei o que a gente tem que ver, e a gente não quer dizer também, porque a gente tem uma discussão sobre o assunto de uma companhia privada. A companhia é o governo. A companhia privada. Mas a gente tem que fazer isso. Então, a inspecção, tem que fazer isso. Então, a inspecção também tem que ser inspecção de labor, mas é só dizer que, se de verdade, conjuntamente com a inspecção de labor, o setor de labor, tem que ter a abertura, como se diz, job fair, com a organização do World Trade Center. Então, a gente tem mais de 2 mil anos que a gente tem que fazer trabalho. No momento em que a gente vem, a gente não tem experiência, a gente não tem expertise, a gente tem expectativa da comunidade. Então, a gente tem que trabalhar bom, balançar e aqui. Agora, a gente começa a ter, por exemplo, a gente pensa, se perder o mínimo de 1 mil anos, então, se você não tem que escutar, é bom. Se você tem uma pessoa com a que tem, usar essas células como um bloco stepping-stone. Para você optar para ir de lá e ir. Para fazer, para fazer, não tem uma comida, é como uma coisa para o Lijão. Para evitar trabalhar. Me está para buscar trabalhar. E, no entanto, como eu tinha essa aqui, eu estou aqui com mais. Também, na minha vida. Para trabalhar, me ter. Muito que a gente tem um tipo de coisa, não é? Não, a gente tem um certo grado para se encontrar uma companhia privada, tem uma certa procedura que não se considera. Fora a gente tem um hotel de cinco estrelas a cobrir. Ok, então... A gente tem um tipo de buy-back da história e também tem roupas francas e industrias aqui. A gente tem um hotel de cinco estrelas. A gente tem um pouco mais jovem, mas a gente tem um tempo de Hyatt. Sim, sim. A gente tem um pouco de consternação. A gente tem um monte de estrelas. Banda de centenar com a turma. Local. Mas explica o que aconteceu aqui. Um hotel de um certo grado, não? tem um começo a operar de um minuto em. A gente tem um estandarte internacional. A gente tem um papel de sandal, a gente tem um papel. É um exemplo internacional de todos os hotéis que a gente tem. a gente tem um lugar de turma. A gente tem um lugar de cinco estrelas, não? A gente tem um cadena de dez hotéis. Ai. Eu coloco isso no universo, meu amigo. A gente tem dez hotéis na América. A gente tem um lugar de Miami. A gente tem um lugar de New York, Washington, a gente tem um hotel de New York, Washington, a gente tem um hotel de Miami, a gente tem um trem para ir na Miami. Não tem um lugar de Miami, mas a gente tem um trem para ir para New York, Washington, com LA para o trem. E todas as horas não tem um trem para ir para ir para o que é. Não tem um problema. Isso acontece com o Hyatt e o TMP. Ele manualmente segurou que com a casa tinha tempo. Mas não tinha mais tempo, mas não tinha pouco. Aqui está muito bem. Olha aqui quando eles foram e já foram. Sim. E depois também, porque para o hotel, o Bahia é estranho, não? Não tem mais ou menos tempo. Mas não teve o hubo. Claro que teve a queda desamparada, com situação deploravelmente, que além de morrer, não teve situação em beta. Não teve a queda. Não, teve toda assim. Não, teve muita coisa, mas eu trabalhei por uma hora. mas não é uma certa cadena. Na indústria turística, eu encontrei, e também não tenho que ver também. Barbados, por exemplo, não é uma coisa que não é uma coisa que não é. Comparado. Sim. Agora tem uma certa, uma exigência, uma cadena aqui, não é considerada certa coisa, não é o tipo de trabalho que tem aqui no país. Então, não é uma coisa que não é um estandarte, como Barbados. Não, eu vou colocar o coração. Eu vou estar pensando que o turismo é o pilar econômico que eu vou te mostrar. Uma cadena de sandals é o estandarte, e eu vou colocar a nossa ideia, e eu vou colocar aqui no Facebook, e o preço, que eu quero subir agora, que eu vou colocar aqui no site, para o Facebook, para uma cama mais barata. Para a noite. Para a noite. Então, eu vou colocar aqui, encontrei um grupo, e esse terceiro, um outro tipo de turismo na Corçó. Conhece o nosso mestre de J, que é muito importante. Mas, aqui naquela época, agora eu estava negociando com a sandals, e eu vou colocar aqui. O que é que tem a expectativa de sandals de nós? O que é que nós avisa? Sandals é o tempo. E aí? Que é muito importante. Quando eu estava conversando com a sandals, o mestre era só para me preparar a capacidade para poder entrar. Eu vou colocar dois escolas universitários, com a duna, uplady, no nível de hospitality e turismo. Então, eu acabei de fazer uma firma, que era assim, eu mandaria um MOU, para vir um hotel Vax Hall. Mas, se o nosso papo está aqui, é o nível aqui. Então, eu não quero discutir. Mas, olha, tem um colega que me diz, que estão trabalhando. Então, eu vou questionar, se tem um trajeto para começar o trabalho, para o jovem, no sector turístico. Tenho mais a conta, se não me separar, o motivo que não está insuficiente assim. e não estávamos com a pandemia. É muito importante, porque a campanha vira um eixo. Sim. O que? Clava turismo. Preciso. Então, é muito importante, até o dia de dia, eu vou estar guardando, uma chamada para não começar. Então, esse tipo de coisa, eu estou muito duro, agora eu vou colocar, para nós, tirar e ir, porque eu tenho uma opinião, que eu tenho um dolor, quando eu vou trabalhar, eu tenho uma expectativa alta, eu tenho um projeto assim, mas é um projeto, não é um projeto, não é um projeto, é um projeto que vai sair, completamente, para o governo. Senhor Marcelino, aqui, com o ponto de vista, com a inspecção de labor, no caso aqui, não tem que controlar, quem tira solicitar, ou, talvez, com si, e com não, não tem habilidade, se ou não, para funcionar em labor, e, quem não toma e quem não, claro, vamos obrigar nenhuma companhia privada, de tomar e quem não, mas de um ponto de vista, de dizer, tem uma pessoa com tanto diploma, com tanta experiência, que se ou não, com a solicitação, como você não tem? Eu vou questionar agora também. Agora, eu vou fazer uma dúvida, porque eu vou fazer uma dúvida, agora, o que eu não tenho, agora, agora, uma discussão geral, para qualquer solicitação, para qualquer companhia no mundo, para a eternidade, então, o nosso papel é um papel, nosso papel é um papel, de experiência, nosso papel é um diploma, oộc e o nosso papel é um papel, que替em-se firma, até a primeira companhia, uous, ainda tem acho que. como PMPC, como holding está batado? Como solicitamos? Não é apenas uma carta de solicitude. Como PMPC, você trabalha com o receiver? Se сыp tira para a housekeeping, bartender, DJ, Foreign Manager engine, como se apresentasse, como se sesse, como se comunicar, como se habilitar, de termo comunicar, você pode fazer isso? É claro. Eu tenho papel, eu tenho rechazado, eu tenho seguro também. Então, eu tenho uma boa coisa para você. Uma, eu vou fazer isso para mim, eu vou fazer isso para mim, eu vou fazer isso mesmo com a mão, mas eu vou fazer isso. E, eu vou fazer isso para mim, eu vou fazer isso para mim, eu vou fazer isso para mim. Eu vou fazer isso. Como você vai fazer isso? E, como eu disse isso, é uma banda de lei que está justificada. Talvez seja importante não criar uma percepção robusta. Mas, se você sabe, eu não tenho experiência, eu não tenho experiência. Eu vou fazer isso para mim. 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 É uma educação necessária para fazer isso para nós. Sim. É uma percepção que está vivendo em comunidade. Sim, é uma percepção que vai dar, que vai brindar. Então, eu não tenho uma inspeção para o que não está match com a percepção da quadra. ou não. Mas, de verdade, é uma pessoa que tem tanto estúdio, etc., pode solicitar para o trabalho de comba a sujeção e mandar em uma pessoa. e não tem uma pessoa que tem tanto estrangeira mas não tem culpa naquilo. É necessariamente, mas se pode pular em um estrangeiro ou pular em uma pessoa aqui. Então, não tem nem para quem é uma pessoa que tem. É também para romper a função. Então, você pode aceitar e conseguir uma coisa para colocar a curva match. Mas eu pensei que a inspecção que eu queria, que eu não forjasse um quadro progressivo, proactivo, um quadro para o nosso sistema de labor, mas um negócio que eu tenho que realizar. Esse é o setor aqui, um setor com dolor no meu coração, para sobreviver a mira, é o primeiro setor que está lá também. Agora, que eu tenho uma pandemia de maneira Covid, eu me lembro, mas aqui, com Santa Bárbara Resort, o Fundo de Sostém, 1.7 até 1.9 milhão, uma luna despesa, a clave será, largando e desemplear, tem um cenário que está complicado, que acaba indo na pera, trabalha de refineria, mas assim não é rápido o extra, o tabino, dor de esse setor, então, agora que o setor está picking up e ajudando, é casa de governo, eu tenho que mirar assim, eu tenho que proteger a dona também. Mas eu tenho que ter a dona aqui, portanto, não tem um fundo de pensão, gente tem uma vida larga, 20 anos larga, não tem que ter a minimum loan, então eu tenho que ter a turdia, porque não tem um dia, não tem um ano, tem um ano novo, mas é trabalho, e se está passando o trabalho, não vai ir. Assim, eu tenho paixão de servir, mas eu vou botar, é para mim, caro de turistas, dentro do meu país. Então, é esse também, é um reflexo, vou rar, na roupa de renda, não tem o que solicitar, mas é para o seguro também, como eu estou sentindo de verdade, como eu vou botar o método, ou eu vou buscar um outro tipo de trabalho, que pode funcionar. Mas, entretanto, quando eu tenho experiência, eu vou botar atrás, em diferentes hotéis, eус diffuse. ito ainda na nota, entretanto, o se você procura, o inscreveu na roupa, no capítulo de estudo. Então, o sy Zoe deve ter algumas coisas, enfim, assim como eu tô vendo, se eu permanece, eu venho aqui, é um carro é sirvo, mas isso aqui, se não se fertigou, então, eu vou botar aqui, isso aqui. Iplus passou paraatzem em um hotel, de cinco estreia, que eu inscrevi na cena, e a gente está na hora, em там o escenario, e se mesmo é tudo bom, Eu não sei como experiência, mas eu também tenho exigências como gente, então quando eu tenho exigências como gente, quando eu tenho exigências como gente, quando eu tenho um quadro, eu tenho feito isso. Se eu sou um síndico, esse é o meu valor, então eu busco outro caminho. Se não é exodus de Bonero, então eu tenho que seguir, então eu tenho que solicitar a Bonero. Bom, Sr. Calvin Clark, com o gerente-general de Sandals, está junto com o ministro de Armonia Sicilia, de entre outras coisas, mas seguindo a minha conferência de prensa para responder netamente o tipo de perguntas aqui. Nós estamos filosofando, estamos ficando um pouco em frente, estamos indo atrás, analizando um que o outro, mas não estamos escutando a boca da cabeça. Não, mas isso é importante, sim. Sim, não, é importante. Mas isso mostra como é proactivo, bom país, está na metade, para ver seu desenvolvimento. E também é interessante que, netamente, são duas entidades que nós conhecemos hoje, tanto são privados, como o governo, junto com uma conta. Claro. Antes de ser um bom toque. Quando você está no Facebook, nós estamos escutando um que o outro. Isso. Obrigado. Senhor Marcelino, obrigado por estar junto conosco. Obrigado. 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 Obrigado.